Galera, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o porquê as plantas estavam desenvolvendo, estavam bonitas e não estavam desenvolvendo mais. O porquê. Eu vou mostrar para vocês como fazer para as plantas ficarem bonitas. Entendeu? Eu estou aqui, isso aqui é esterro de galinha. É o melhor esterro que existe. Esterro natural, orgânico. E ali é terra preta. Aqui tem dois carrinhos de terra preta e aqui tem meio. Eu vou misturar aqui, para a gente abrir as plantas. Vou misturar bem aqui. É igual misturar cimento, pessoal. É igual tracimento. Uma duas puxada para lá, uma duas puxada para cá. A gente joga nas plantas. É simples. Uma virada para o lado. Outro. Tá bom. Se você quiser virar três vezes, pode virar, mas eu vou querer achar duas vezes só. Aqui, pessoal, ó. É isso aqui, ó. Vai dar umas caras bonitas, vai ficar na grossa. Pronto. Tá bom. Vou botar minhas outras plantas aqui. Você que está com sua chácara aí, estava bonita. De repente, as canas começaram a não sair do olho. As canas começaram a não desenvolver, ficaram, tipo, atrasar o crescimento. Aí você resolveu que é por causa disso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí quem é inscrito aí que está assistindo meus vídeos. Eu vou mostrar para vocês o vídeo mais adiante. Ó, para você ver como é que está feinha essa cana. Não desenvolve. Folha seca. Tá vendo? Isso aqui é um grande sinal, ó. Tudo bem, porque aqui é do olho de cais. O olho aqui não é importante. O importante é esse olho que sai da terra. Então, eu vou tirar aqui essa barra vermelha, tá vendo? Que a raiz não desenvolve. Esse dia chegou. Chegou uma visita aqui, pessoal. Ele perguntou, mas... Mas, William, por quê? Você no barra vermelha desse aí, você está colhendo. Por que você está colhendo barra vermelha desse? Eu falei, é... Até em cima de pedra, a gente produz, o que a gente quer. Entendeu? Só fazer o que é certo. Entendeu, pessoal? Vou abrir um pouco mais aqui, que é mais ou menos a distância que a raiz dela vai coisar mais ou menos. Entendeu? Vou mostrar para vocês no vídeo aí mais adiante. Vou tirar essa terra aqui, que isso aqui é barra vermelha. Isso aqui é a raiz, não consegue. Não consegue espalhar, não consegue obter que nutriente vai ter uma terra dura dessa. Entendeu? Isso aqui é terra chiquida. Porque aqui, pessoal, foi tirada aqui, ó. Foi tirada da terra presa todinha, foi passada a máquina. Então, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como ela vai estar bonita daqui a uns dias. Olha, não precisa tirar muito não, só um pouquinho, ó. Para não atingir muito a raiz dela. É o suficiente. O que eu estou falando aqui, pessoal, eu falo, eu tenho certeza. Está vendo as manjocas como é que está bonita, pessoal? As manjocas que foram jogadas em uma camadinha fina, ó. Uma camadinha fininha. De terra preta, olha como é que está bonita. Planteia esses dias. Olha como é que está bonito. É esse sistema que eu estou que eu faço aqui. Olha como é que está bonita. a outra aqui também, que não está desenvolvendo. Da terra preta. Vou mostrar para vocês mais uns dias, a diferença. Gente, que nutriente a planta vai obter na terra dura dessa? Como é que a raiz vai a raiz vai sugar se é que existe algum nutriente aqui. Mas a terra tem que estar úmida. O que acontece? Vou explicar para vocês. Com a terra preta, o sol bate. Então o sol não vai não vai atingir a terra vermelha. A terra vermelha por baixo, ela vai estar úmida. Ela vai estar úmida e aí a planta vai esparramar e vai sugar o nutriente do solo. Entendeu, pessoal? Eu vou mostrar para vocês ali outras canas ali que tem, que não está desenvolvendo. Não está saindo oito. Tem tempo que sai noito. Eu vou mostrar para vocês ali. Eu vou mostrar para vocês ali. o que eu falei. Está vendo? Tem um oi, dois oi. Tem muito tempo que não saiu oi aqui. Olha o que você vê. Não saiu oi. Se tiver mato, pessoal, tem que tirar. Eles mandam comer para eu ter que cortar eles. Entendeu? Vocês vão ver daqui um dia como é que vai estar aqui cheio e vai estar cheio de olho aqui. Vou mostrar para vocês para vocês que eu posso ouvir aí quem está acompanhando os vídeos aí. Que raiz dura. Tem que cortar com a faca. Não é que eu corto ela. Eu vou pegar mais terra que essa terra aqui está pouca. Enquanto isso, eu vou pegar mais terra. Então, eu vou pegar mais terra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Vamos jogar a terra lá nas canas que está precisando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa parte também que ela não está desenvolvendo. A outra também que não está desenvolvendo. Olha esse pitinho aí, esse pitinho aí pessoal, daqui, daqui, daqui duas semanas, eu já solto ele. Ele está dobro de tamanho aqui, duas semanas. Outra cana que tem ali que tem outras canas para colocar. Aqui, minha roupa toda. Essa aqui que nós já ganha sai. Ninguém está precisando, não está desenvolvendo bem. Está precisando de terra. Essa aqui está dorrendo, mas eu vou jogar uma raterrinha nela aí. Essas duas aqui, a mesma coisa. Pode aproximar, você vê aqui, não tem olho. Joguei uma terra hoje cedo aqui. Aqui pessoal, eu vou jogar a terra, só que eu vou jogar a água. Porque essa terra aqui, porque essa terra aqui está um pouco quente, bateu o sol nela, então pode ter a golinha aí na cena aí, aí ela não recebe a pintura. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Ainda tem que não jogar a água. Tá? Pessoal, nessas mudas, quando eu joguei terra, muda de cana, e outras mudas, igual porque tem um pé de laranja ali que eu joguei, que também não está desenvolvendo, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como está bonito, como está desenvolvendo. Entendeu? Entendeu? Porque o que acontece? Você jogando a terra preta, tem um nutriente, então a fruta vai sugar mais o nutriente, entendeu? O sol não vai ressecar tanto, porque às vezes tem um bar vermelho como ali, por exemplo, né? E eu vou molhar, então, a planta vai crescer rápido, vai ficar bonita, vai engrossar, por exemplo, a cana vai engrossar, vai ficar mole, vai ficar aquela cana dura, ela vai desenvolver rápido. Então, é por isso que a gente tem sempre cana aqui doce e grossa, cana doce, grossa e molinha, que é o mais importante aí, se você for uma caninha mole, não tem coisa melhor para quem gosta aí, o pessoal que tem chacra aí, que gosta de cana e que tem o seu plantio e não está desenvolvendo. Então, pessoal, tem que jogar terra preta com bosta de galinha, com algum adubo, por exemplo, nós aqui a gente coloca o adubo orgânico das bolsas das galinhas aqui juntas e aí repõe com outra terra para não ficar buraco, a gente faz isso aí, entendeu, pessoal? Então, ó, desde já eu agradeço aí, quem gostou dá um like, se torna inscrito, compartilha aí para o nosso jogador nesse negócio. Um abraço a todos, uma boa semana.